Rolca, Rolca, Rolca Cadê você? Pra mim mentiu Tu tava com quem? Do nada sumiu Era a Yasmin ou era a Camila? Se tu me traí já era a tua vida Cadê você? Onde se meteu? Seu cabra safado me desmereceu Cansei de esperar, eu vou ter um surto Deixa tu chegar aqui, eu vou quebrar tudo Esse cabra é viável Mente pra mim, o que é dele tá guardado Seu ciume tá mesmo por causa do seu passado Sou boazinha, mas quero ver o seu sangue derramado Vem pra casa agora, vem e eu dou Melhor tu vir agora que é bom Eu tô ficando é louca Tô com ciúmes feito uma doida Comprei uma faca muito boa Que batom esse aí na sua roupa Eu tô ficando é louca Tô com ciúmes feito uma doida Comprei uma faca muito boa Que batom esse aqui na sua roupa Não me chamar ciumenta Se não vão achar que eu sou jumenta Menta, menta Não me chamar ciumenta Menta, menta Se não vão achar que eu sou jumenta Menta, menta Cadê você? Pra mim mentiu Tu tava com quem? Do nada sumiu Era a Yasmin ou era a Camila? Se tu me traí já era a sua vida Cadê você? Onde se meteu? Seu cabra safado me desmereceu Cansei de esperar, eu vou ter um surto Deixa tu chegar que eu vou quebrar tudo Esse cara é viado Mente pra mim o que é dele, tá guardado Seu ciumenta mesmo por causa do seu passado Só voazinha, mas quero ver o seu sangue derramar Vem pra casa agora, vem o dom Melhor tu vir agora que é bom Eu tô ficando é louca Tô com ciúmes feito uma doida Comprei uma faca muito boa Que batom esse aí na sua roupa Eu tô ficando é louca Tô com ciúmes feito uma doida Comprei uma faca muito boa Que batom esse aqui na sua roupa Não me chamar de ciúmenta Menta, menta Se não vão achar que eu sou de um menta Menta, menta Não me chamar de ciúmenta Menta, menta Se não vão achar que eu sou de um menta Menta, menta Deixa o like Se inscreve no canal Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Não esquece de dar o seu like, beleza? Dá aí o seu joinha Se inscreve no canal Esse botãozinho vermelho aqui embaixo Que chamamos rumo aos 20 mil inscritos Então se inscreve Vamos lá, chegar em 20 mil inscritos Compartilha com os amigos também esse vídeo aqui, beleza? Manda aí pessoal Ah, olha que parada legal e tal Que foi a Letícia Fernandes Que cantou a paródia Valeu!